E assim a gente mostra também não só a pujança do setor, mas principalmente a pujança do grande ABC, porque nós sempre, quando estamos fazendo um evento desse, sempre tentamos fazer de uma maneira diferenciada, com estruturas diferentes, com, vamos dizer assim, pessoas diferentes, chefes que hoje eles não têm, porque eles fazem só um encontro, uma reunião, e algumas empresas expondo. No nosso caso, a gente já vai mudar um pouco essa estrutura. Você pode ver aqui que nós vamos ter aqui quatro ou cinco chefes que vão estar lá trabalhando no meio do salão, um a cada hora, cada hora acho que vai ser dois, um para o lado e outro para o outro, e eles vão trabalhar apresentando, fazendo show de confeitaria. Enquanto rola o evento, eles vão estar lá. Exatamente. Que legal. E panificação, e também de pizza, e pizza também. Então, acho que vai ser um momento um pouco diferenciado. E sem contar com o nosso palestrante, que é um cara super renomado. Fred Rocha. Fred Rocha. É um cara que tem programa na Globo, de empreendedor, das afiliadas Globo. Foi quatro vezes um dos melhores, quer dizer, um dos melhores, o melhor em marketing de negócios. Vendas e marketing é a praia dele. A praia dele. Então, e ele está trabalhando muito no segmento de fazer com que as pequenas empresas possam ser um local de que as pessoas se sintam bem. Então, acho que vai ser um momento muito importante. E a gente convoca aqui já todos os donos de padaria, todos os funcionários de padaria da nossa região, para que possam estar juntos lá. E também pessoas que gostam do setor, podem ir até lá, basta fazer a inscrição, não tem custo, não tem nada, e vai participar de um momento bem diferenciado. Além, lógico, do SESI e São Bernardo ser um dos SESI mais bonitos de São Paulo. Não, não, não tem vários dedos. Obrigado.